Olá pessoal, hoje eu vou voltando com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar e ensinar um bolo saboroso da vovó, um bolo antigo, tradicional, que muitas pessoas conhecem aqui no Nordeste. Então hoje a gente vai mostrar esse bolo que é muito fácil e rápido de preparar e que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês no dia a dia. Então agora eu vou apresentar para vocês os ingredientes que vamos utilizar nesta receita. E eu como não tenho muita experiência, hoje eu vou ter experiência com a minha irmã, com essa vida sobre os bolos e que quero participar da receita e como preparar. E que você já não tem experiência, mas conhece a receita. Mas conhece a receita. Que é uma receita, né? É. E hoje vai aprender aqui comigo. Eu vou aprender e vou me deliciar com eles. Sim. Ah, com certeza. Aí a gente, pessoal, vai aqui, essa é minha irmã, né? Como vocês estão vendo. Eu chamei ela para participar do vídeo e aprender a receita. Porque ela não tem muito conhecimento de fazer bolo, só que ela conhece a receita e sabe que é uma receita antiga, que é uma receita da vovó, que nossas vozes, nossas mães sempre preparavam para a gente quando a gente era criança. Então, hoje ela vai aprender mesmo, aqui, o passo a passo, junto com vocês. E vou apresentar aqui os ingredientes. Ah, sim. Vamos que vamos. Primeiramente, temos aqui três ovos inteiros. Vou adicionar esses três ovos inteiros no liquidificador. Estou empassadada. Agora eu vou também colocar uma xícara de açúcar, açúcar cristal. E uma pitada de sal. Mas só que a pitada de sal é a gosto. Usa, utiliza quem quiser. Mas eu coloco a pitada de sal. E meio copo de óleo, ou seja, 100 ml de óleo. O óleo, você pode estar utilizando o óleo da sua preferência, que você tiver aí na sua casa. Vamos bater esses três ingredientes, para depois a gente adicionar o leite. Vou bater até que dissolva bem esses ingredientes. Agora, agora minha irmã vai colocar aqui dentro do liquidificador. Ou seja, vai adicionar aqui o leite. 200 ml de leite. Pessoal, vou bater mais um pouco. Ó pessoal, agora a gente vai misturar o seco, ou seja, o líquido com o seco. E aí vamos misturando aos poucos. Aqui tem essa massa aqui, que eu coloquei aqui dentro. São duas xícaras de farinha de trigo. Sem fermento. Eu vou misturar aqui com o fuê. Devagarzinho, misturando aos poucos. Até ela dissolver. É, até dissolver tudo. E ficar uma massa homogênea. Eu estou misturando com o fuê. Mas você pode misturar aí com o que você tiver na sua casa. Uma colher de pau, uma colher tradicional. Importante é mexer bem. Misturar bem. É, para dissolver. Para dissolver essa massa. Não fica nem um mandrogo não, porque aí não vai assar. Isso, tem que misturar bem. Esse bolo, pessoal, é um bolo antigo, né? Como eu falei aí no início do vídeo para vocês. Que nossas vós, nossas mães, até mesmo nossas tias faziam, né? Para a gente comer quando a gente era criança. Que hoje essa receita, ela ficou mais conhecida agora como bolo de nada, né? Por quê? Porque é um bolo que só vai, né? Trigo, leite e açúcar, né? E o óleo. É um bolo simples. É simples. Porque a mariquinha vai... Ah, não passa nada. É, e é um bolo simples. E você pode estar fazendo aí para tomar com um cafezinho, né? É uma delícia para tomar. Pode tomar com chá. Porque eu não tenho aqueles outros lá que tem aquele negócio em cima. Ah, daqui para tirar aquele graça da panela do relógio. É verdade, é o bolo de aniversário que ela está falando, pessoal. Mas esse aqui é o tradicionalzinho mesmo que a gente faz aí no dia a dia. O fermento você já colocou. Agora eu vou adicionar aqui, pessoal, uma colher de fermento. Tirar bem aqui dessa cartinha. Não tinha abrido, não. É, não foi. Pode ser aquela lá. Não, pode ser aqui, ó. Olha, uma tampinha dessa daqui... É uma colher. É, é equivalente a uma colher de sopa. Pode colocar à vontade. Dá uma colher de sopa. Dá para lá. Aí... Pode tapar lá, que é... Fica mais seguro. Aí, ó. Misturar de leve, ó. Você pode usar qualquer tipo de fermento aí. Eu estou usando aqui esse fermento, né, tradicional. Só que ele é o... Apetit. Fermento Apetit. Ele não é aquele lá da Dona Benta. Mas o da Dona Benta também é maravilhoso. Pronto. Já deu uma misturadinha aqui. Agora eu vou colocar aqui na forma, né? Sim, sim. A forma que já... A forma já está esquentando. É, já está lá o forno, aquecendo. Aí eu vou colocar aqui nessa forma que já está untada com margarina, né? E farinha de trigo. É, o pozinho do trigo. É. Eu vou colocar aqui, ó, como é que a massa tem que ficar, pessoal. Isso. Que é para a gente ter aí um bolo fofo. É. A noção é um bolo bem fofinho. É, bem fofinho. É bom que ela sozinha se ajeita, né? É. Sozinha. Depois a gente dá uma batidinha, né? É. Então, pessoal, eu voltei com o resultado do nosso bolo. Bolo de nada. Ou seja, o bolo da vovó, né? Como se chamava antigamente e ainda hoje chama. Que é o bolo maravilhoso, tradicional. De trigo. Agora eu vou tirar uma fatia aqui e vou pedir para a minha mana, Maria Odila, experimentar. Olha, pessoal, está muito fofo esse bolo, viu? Maravilhoso. Vou tirar uma fatia. Ela quer uma fatia pequena. É. Olha só como é que está esse bolo, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Tira essa fatia aqui, né? Para você. Vai. Uma beleza mesmo. Ela agora vai tomar aqui, pessoal? Uhum. Meu jantar de fia a dia. Café com leite e um bolinho. Vira para ela, Chiquinha, aqui. Câmera. Vai experimentar e vai dizer aí como é que está. Maravilhoso. Focinho. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia mesmo. Parabéns, mano. Eu sempre sei que você vem na jogada. Então, pessoal, também reservei aqui para mim, ó, o meu cafezinho que vou, né? Vai ser acompanhado aqui esse cafezinho com uma fatia de bolo. Está maravilhoso. Olha, vou mostrar para vocês a maciez desse bolo tradicional, feito com poucos ingredientes, que é um bolo aí antigo, mas que é uma delícia. Façam aí na casa de vocês. Espero que vocês gostem desta receita, deste bolo. E façam aí. Então, pessoal, essa é a receita de hoje. Eu trouxe o que eu fiz com todo amor e carinho para vocês. E se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativam o sininho na opção de todas, deixem seu joinha, né? E compartilhem, compartilhem essa delícia desse bolo, né? Essa deliciosa receita. Compartilhem para que outras pessoas também saibam que existe essa receita. Com certeza. E outras receitas que tem no canal e outros conteúdos que tem no meu canal, que vocês podem estar aí, né? Se beneficiando no dia a dia, né? Para ajudar vocês aí. Então, é isso. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.